Olá, bom dia. A famuta, fanfarra municipal de Itabaté, se tornou bicampeã em um mundial disputado nos Estados Unidos ontem. O grupo conquistou medalha de ouro na categoria Banda Sinfônica, assim como no ano passado. Desta vez, os músicos representaram o Brasil na concorrência contra oito países. Agora um recado aos motoristas. Entre 3 e 5 horas da tarde de hoje, vai ter interdição na rodovia dos Tamoios para a detonação de rochas. A pista sentido litoral será bloqueada a partir do quilômetro 36. Já para São José dos Campos, o acesso será interrompido a partir do 42. Como alternativa, é possível utilizar a Oswaldo Cruz ou a Mogi Bortioga. Outras notícias você acompanha no Bande Cidade, primeira edição, às 5 para uma da tarde. Tchau.